E aí galera, mais uma vez no canal Unbox Play coleção, mostrando para vocês aqui uma coleção de fitas VHS aí galera Aqui é o projeto Tamar Ibama, apresenta Tamar Total, Jornal da Tartaruga São coleções de fitas aí ó, VHS Às vezes algumas pessoas mais novas não conhecem essas fitas né, que tinha antigamente Aí ó, fita K7 É, lembra? Uma locadora, muito antiga Quem lembra de rebobinar a fita antes de devolver aí para a locadora aí ó Essas aqui são fitas de, fita K7 O nosso canal veio aqui mostrar ó, tem até o, uma do Cips aí ó, para vocês verem ó Uma fita K7 que está fazendo um pouco de luz, aí ó A fita K7 Aqui está a sinopse atrás Tem Homer e Guarda Costa, Com o da Morte Guerra Secreta, Lisa Simpson, Imagem Não Se Orgulhe Com três filmes aqui nesse, nesse, e é dublado, é português ó Aí tá ó É um filme, entendeu? Esse aqui é English, Magic English, Noite e Dia Da Cinderela aí ó, para você aprender a ler E antigamente era assim, aí isso aqui fazia muito sucesso Antes do DVD, antes do Blu-ray, né? Antes do pendrive Antes do, do Netflix E antes de tudo aí cara, o início de tudo da fita aí ó Era o, no filme mesmo E era o maior sucesso que existia Era uma fita VHS Era muito bonita Isso aqui deu-se a É Como fala? É a Sete Anões Né? E Tem três filmes aqui também Tem até o Pato do Anjo aqui Tem três filmes aqui Com a É muito Noite e Dia Número 9 É Muito É aqui mais um filme Do Rei Leão também English, Magic Esse é para você Aprender aí Falar inglês Esses DVDs Essas fitas VH Essas aqui Elas são fitas que São fitas para você Aprender aí Com certeza elas devem falar inglês E Deve ter uma legenda aí E a Disney Trouxe essa coleção Estou mostrando aqui para Mais ou menos para Para você ver a A nostalgia das fitas Né? VHS Nosso canal aí Não Como é um canal aqui Que Está falando só De Falando sobre filmes Eu resolvi mostrar essa coleção de VHS aqui Que eu Que eu tenho aqui em casa Aí também O Aladdin O Aladdin Aqui Com Aí E aqui São os filmes que tem aqui Mogli Donald O Bambi E lá em cima Ele tem o que? É Lá em cima É o Aladdin São filmes aí Que vem nessa fita aqui Muito interessante E aqui Mais um Do Grande Mickey E Pluto Também Número 4 Aí Essa fita aqui É uma coleção Que minha mãe ganhou Da patroa dela Aí eu postei Dessa coleção E estou mostrando para vocês Como O canal aí Tinha um Filmes para mostrar E aí Eu estou resolvendo Mostrar Essas fitas aqui Para vocês verem aí A coleção De Filmes VHS Mais um Mickey e a Minnie Feliz aniversário Também E aqui também Tem 4 filmes Elefante A Fada A Minnie E bastante filme Filmes Da Disney Para você aprender Aqui tem mais um filme Eu não sei que filme É esse aqui Uma coisa em inglês Aqui Acho que é uma É uma coisa Em chinês Uma festa Uma celebração Em chinês E Me colocaram aqui Para ver E aí galera Essa aqui Dei você A Alice No País das Maravilhas E Números E colocaram Também Ela Para fazer Histórias Tem do Donald Tem da Alice Tem até Do Timão e Pumba E o Cento e um Dálmatas Muitos filmes Nosso canal Eu vou mostrar Para vocês Para vocês Verem Como que é A nostalgia Da fita K7 E se me rebobinar Se você devolva Muita Alocadora Aí está o Pluto Vamos jogar Número 10 A fia O DVD Tem diversas Fita VHS A gente esquece E fala Que a fã Dvd É uma maneira A pequena sereia Com seu peixinho Amigo Número 3 E também Aqui também Tem três histórias Embaixo Tem um ploto Tem um timão e pumba Tem um cachorrinho Lá E tem a sereia Esse do cachorro Eu não sei Eu não sei bem Do histórico Desse cachorrinho Aqui tem mais um Animais amigos Os dois gatos Aí Tem até festa De rato E é muito legal Esses Feitos VHS Que Era Foi a primeira Foi a primeira Jeito de você Ver um filme Né O tamanho Dela Era grandão Muito legal Aqui galera É a coleção Aqui gostoso Tem do Pato Donald Aí Eu não sei Que histórias Aqui eles não mostram Tá mostrando aqui Que gostoso Dona Não está com o tente Não tem nada Para comer Gluze Deixa eu ver É tudo inglês Aqui Você não entende bem Mas assim Essa coleção De feitos Aqui Era só Para me mostrar Mesmo Que Como eu estava Aqui Aí o Pinóquio Como eu estava Aqui Aí eu Resolvi mostrar Essas Essas Fitas Né É Tem até uma galera Que Não lembro nem disso Mais As vezes As galera Mais nova Não lembra De fita VHS E elas não estão Emboloradas O problema Dessas fitas É que elas Emboloravam Muito Né Galera Vocês tinham que tomar Mão cuidado Com essas fitas Que eles emboloravam Mas era Ótima Eu tive VK7 Bem depois E foi uma Nostalgia Muito grande Né Assistir Um filme No VK7 Grandes filmes Aí como Matrix Como Coração Valente Filme de Fire Oeste Era uma época Muito boa E eu Estou muito feliz Aqui Quando eu Vou mostrar Uma fita Dessa Eu Tenho Muitas Lembranças Né De rebobinar Essas Fitas De Devolver Para a locadora É muito Legal E é isso aí Galera Para quem gostou Do vídeo Dá um like Se inscreva No meu canal Canal Unbox Play Coleção E Galera Valeu Por tudo Aí Espero Que vocês Tenham Gostado Do vídeo E E Sempre Eu terei o prazer Aqui De fazer Vídeos Aqui No Youtube Para Deixar Para a galera Ver Para ver O meu trabalho Valeu Fui Vídeos